Olá, bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Lu dos Caprichos da Lu, e hoje nós vamos falar sobre esse porta-óculos aqui. Olha que gracinha! Eu fiz esse porta-óculos pensando em óculos de grau, então, ele é pequenininho, ó. Eu ponho assim, com a perna pra fora, ou o óculos inteiro dentro. Dá pra fazer com retalho, usa um pedaço de 17 por 17, de dois tecidos, e um pedacinho de manta. Sabe aqueles retalhinhos que a gente tem em casa e que não sabe o que fazer com eles? Olha que ideia bacana! E se quiser, se fizer um pouquinho mais largo, dá pra fazer como porta-celular. A medida final aqui, ele tem 8 centímetros por 16, mas se eu fizer um pouquinho mais largo, dá pra colocar um celular aqui dentro. O que vocês acham? Querem ver o passo a passo? Fica até o final pra aprender como que faz essa curvinha aqui. E outra, já me segue aqui no canal? A maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos não são meus seguidores, então eu te convido a se inscrever no meu canal e acessar o sininho, se quiser, ou de vez em quando dá uma olhadinha, que sempre tem novidades, tá bom? E aí, se quiser, deixa um comentário e a gente pode conversar. Me segue também nas redes sociais, os Caprichos da Lu, Facebook e Pinterest. Tudo os Caprichos da Lu. Vamos pro passo a passo? Pra esse porta-óculos, a gente vai precisar de tecido principal, tecido de forro e manta. Pode ser tanto R1 quanto R2. Tudo depende do que você tiver em casa. Na medida de 17 por 17. Vou colocar... Aqui eu já estabilizei o tecido na manta, eu tô usando uma R1, e eu vou colocar o forro em beijo aqui, né? Frente com frente. Vou costurar a volta toda e deixar um espaço aqui embaixo pra gente desvirar. Quatro lados costurados, uma abertura pra abrir. O meu tecido tem lado, né? Tem orientação. Então, eu deixei a parte de baixo pra depois virar, né? Fazer a vira. E aqui em cima, eu peguei esta régua, que ela tem a curva de 3, de 5 e de 7 de raio. Peguei a de 7, marquei aqui, ó. Coloquei em cima da costura e marquei este risco aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou passar uma costura aqui, que eu vou cortar essa parte. E agora, ó, eu cortei. Gente, pra arriscar, eu usei um lápis preto 6B. Esse lápis não mancha. Ou vocês podem usar a caneta, aquela que sai com ferro, ou giz. Evita usar alguma coisa que sai tinta, tá bom? Porque isso não mancha o tecido. Aqui vocês estão vendo o preto, mas é o 6B, ele não mancha. Aí, eu cortei, eu picotei, ó, com a tesoura de picote. Sempre que tem curvinha, eu uso minha tesoura de picote. Quem não tem e usa bastante, faz bastante coisa em curva, é legal comprar. Se não, pega a tesoura, dá mais trabalho, é mais devagar e vem, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem dando uns picotezinhos, tá bom? Que é pra virar melhor. Aí, você vai picot... Primeiro corta e depois dá o picote. Aí, também, já cortei os cantinhos. Agora, eu vou desvirar e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar e rebater a costura. Virei. Prendi com clipes aqui, onde vai fechar. Ficou assim, ó, e essa curvinha. Agora, o próximo passo é dobrar. Eu não rebati a costura ainda, é dobrar. Aí, eu vou prender aqui. E aí, nós vamos rebater a costura. Ó. Já rebate a costura e já fecha essa parte aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... Vou rebater. Essa parte aqui vai ficar sem rebater. Vou vir aqui, vou rebater aqui, aqui... E essa parte aqui de baixo que fecha. Quando eu tiver aqui na lateral, eu vou pôr a minha etiqueta. Eu não coloquei a hora que eu tava juntando os tecidos. Eu vou colocar agora na hora de fechar. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E tá pronto. Olha aqui, que simplesinho. Aí, você pode guardar o óculos assim. Com a alcinha pra fora. Ou... Assim. Olha que gracinha que fica. Se fizer um pouquinho mais largo, dá pra fazer um porta-celular também. E aí, gostou? Então, dá um joinha aqui pra mim. E me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Arroba os caprichos da Lu. Instagram, Pinterest e Facebook. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.